Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, O Que Somos Nós? O Newton foi o primeiro brasileiro a construir uma Asa Delta e também foi o primeiro brasileiro a voar de Asa Delta. No final de 1976, ele caiu de um desses voos e teve uma EQM. Algumas coisas que ele viu comprovam que, de fato, ele esteve fora do corpo. No final, teremos um breve relato com o irmão dele, que estava presente no episódio. Vamos conhecer a história dele? Boa tarde, Newton. Muito obrigado por você aceitar, compartilhar conosco a sua história. Peço, por favor, que você se apresente, diga o seu trabalho... em seguida nos conte a história como é que foi. O meu nome é Newton Davi... eu sou natural de Jundiaí... trabalho dentro do ramo da aviação... eu já atuei muito como construtor... restaurador de aeronaves clássicas, inclusive... e estou em Limeira faz 20 anos... morando aqui... e... mexendo hoje em dia profissionalmente mais com a parte de marcenaria... e a parte estrutural de aeronaves... onde eu presto serviço fora. Você sempre trabalhou com aeronáutica? Sempre. Profissionalmente... eu dei início em 72... com a indústria de hélice. Porém eu já trabalhava antes... mas como funcionário... onde eu aprendi a arte de construir hélices para a aviação... que eram hélices de madeira... feitas manualmente... e durante 25 anos eu produzi essas hélices. E agora eu estou... preparando tudo para voltar a fabricar... porém hélice de fibra de carbono... com passo ajustável... já é um produto mais avançado... usando toda essa experiência que eu acumulei ao longo do tempo. E... como eu sempre gostei de aviação... em 74 vieram os franceses no Rio apresentar a Asa Delta... que era chamada na época de Rogalo... e uns davam como apelido Asa Mosquito... pelo formato dela. E eu gostei da reportagem que eu assisti... e decidi então construir uma... mas não tinha nenhum parâmetro nada... eu me apoiei... pelo que eu vi na televisão... tomando por base a altura das pessoas... mais ou menos uma escala... eu construí a minha... e começo de 75 eu comecei a voar... lá na Serra do Japi... para quem conhece... ali do lado da Anhanguera... quem passa por Jundiaí... de São Paulo para o interior... ficou do lado esquerdo... aquela pedreira toda ali... onde nós fazíamos os nossos voos lá. Vocês foram pioneiros então? Sim... sim... foi a primeira Asa Delta... construída e voada no Brasil. Então eu comecei em 70... começo de 75... e eles apresentaram a Asa no fim de 74. Então... quer dizer... um mês e meio... dois meses depois... a nossa Asa já estava pronta... e comecei a voar já... começo do ano. E você teve acesso aos dados... de engenharia? Não... no ano de 75 ainda não. Como é que você criou? Do olho? É... eu me baseei pelas fotos... pelo filme da televisão... então dá para ter uma noção... eu gostava muito de desenho... eu já tinha muito conhecimento... desenho mecânico... e... a parte mecânica... também eu tinha muita facilidade... então para mim não foi difícil. Eu fiz ela... apesar que ela não tinha medidas... como deveria ter... porém voava... era um paraquedão... eu decolava e pousava no pé do morro... e em 76 que eu recebi um projeto do Rogallo... dos Estados Unidos... que foi um engenheiro da NASA que desenvolveu a Asa Delta... e aí então com aquele esboço eu consegui modificar algumas medidas da minha... onde ela passou a voar um pouco melhor. Porém... eu fiz uma reforma no fim do ano de 76... na asa. Eu já tinha até motorizado ela... foi a primeira asa motorizada também... sabe... então eu tive esse prazer... essa felicidade de ter sido esse primeiro a voar. só que na reforma que eu fiz... eu engatei um mosquetão... que é um gancho do arreio... na asa... e meus irmãos que estavam ali... observaram... e disseram... não... tá bom... pode decolar... eu saltei do morro... quando eu saí do chão... eu percebi que fiquei muito alto... então o pêndulo... que deveria existir na asa... passou a ser muito próximo... tirou toda a estabilidade da asa... no voo... e... durante uns 30 metros... mais ou menos... desculpa... uns 30 metros eu planei bem... foi... tranquilo... o pêndulo é dado pelo corpo... Isso... a asa delta é um equipamento de voo que voa pendular... então a pessoa pendurada... ela dá estabilidade no voo... quando você joga o corpo para frente... que a impressão de quem vê é que você puxa o trapézio para trás... mas não é... você é apoiado no trapézio... você se desloca para frente... o teu peso indo para frente... a asa mergulha... ou vice-versa... você pode jogar o peso para trás... a asa sobe... ou para a curva... ela entra em curva... então todo o movimento é pendular... e quando o teu corpo está muito acima... ela fica instável... ela perde a estabilidade... foi o que aconteceu... ela perdeu a estabilidade... começou a oscilar... oscilar... para que ela não despencasse... que é entrar em stall... que nós chamamos... eu puxei o trapézio onde eu alcançava... porque eu não conseguia pegar na barra embaixo... estava muito curto... eu peguei na lateral e puxei... ela mergulhou... e nesse mergulho... eu comecei a girar o corpo para cima... e aí eu dei uma chave de perna... de novo para voltar a face para baixo... eu pensei assim... vamos tentar me defender na queda... porque eu percebi que não tinha mais recurso de comando ali... porque ela perdeu todo o formato aerodinâmico... e o tecido começa a bater... inclusive eu vou te entregar algumas fotos... para ter três fotos do acidente... da queda... e... nesse momento que ela começou a descer... eu percebi que tinha uma árvore que eu ia tentar jogar ela em cima... mas ela passou distante dessa árvore... então... eu vi que não tinha como... me veio um pensamento muito rápido... de que... criança quando cai não se machuca... e a resposta é em seguida... por quê? porque ela não se afirma... ela cai como uma borracha jogada no chão... então ela dificilmente se machuca... é mais ou menos parecido com a história do bêbado... o bêbado cai e pouco se machuca... e então é o que eu fiz... eu me lembro bem que eu fechei o olho só e relaxei o corpo... ouvi só a pancada no chão... e uma coisa estranha ali... muito interessante aconteceu... que eu tive a sensação de que uma mão muito grande... amorteceu minha queda me tirando do corpo físico... eu senti muito essa sensação... que eu fui tirado do corpo físico... e eu ouvi o barulho da pancada se distanciando... como um eco... até um dia eu tive a oportunidade de dizer que foi como um som debaixo d'água... foi mais ou menos isso... eu vi aquele... barulho assim... e eu me vi... nitidamente... flutuando... em pé... eu senti a brisa... o cheiro... da mata... muito nítido tudo... e eu pensei... Puxa... eu estou sonhando... interessante... eu não estava tendo ainda a noção do acidente... e eu... eu costumo analisar muito tudo o que acontece... sabe... eu acho que até em função da profissão... eu comecei a perceber que... eu estava flutuando... eu olhava para baixo... eu falei... gozada... eu estou voando... é muito interessante... um sonho... perfeito... né... era de dia... esse sonho... como era o momento que eu estava mesmo presente ali... né... e percebi que eu comecei a subir... eu estava até então... sem entender o que estava acontecendo... eu falei... gozada... eu estou mais alto... puxa vida... olha que bonito... a mata... as coisas... umas cores nítidas... é muito mais nítida do que... a gente enxerga através do olho mecânico... todo o processo cerebral... para a leitura daquela... daquela cena... então isso... você perde muito a qualidade... né... do objeto em si... então eu comecei a analisar aquilo e vendo que realmente era diferente do que eu costumava ver... e num determinado momento... alguém disse para mim... você tem que subir... com um som dentro da cabeça... parece que no meio aqui do cérebro... né... e quando eu ouvi aquilo... aquela sensação que você tivesse de fone de ouvidos... sabe... eu olhei para cima... porque a voz veio mais de cima... eu percebi que eu não precisei virar o pescoço para olhar para cima... eu já estava vendo para cima... isso me chamou a atenção... porque eu pensei... puxa... eu olhei para cima sem virar a cabeça... e quem falou... eu não consegui ver... eu vi o céu... e de repente eu olhei para baixo e percebi que o olho... de novo... como se fosse multi-olho... aí até eu comecei a brincar um pouco com isso... eu falei... eu vou olhar para a direita... bum... eu já estava olhando para a direita... e eu não virava a cabeça... eu vou olhar para a esquerda... bum... eu estava virando para a esquerda... onde eu quisesse ver... eu via... e principalmente a minha preocupação... quando eu olhava para baixo eu estava mais alto... eu falei... mandaram eu subir... por que que mandaram eu subir? aí eu falei... não... você tem que subir... de novo... pela segunda ou terceira vez... sabe... e aquilo começou a me irritar... eu falei... poxa... eu estava mandando subir... eu não sei quem estava mandando subir... é estranho... né... um sonho bobo... ainda eu pensei... mas fascinante... ao mesmo tempo. quando eu comecei a avistar... entre um morro e outro... os prédios da cidade de Jundiaí... como eu conhecia bem lá... eu nasci lá... quando eu vi os prédios eu falei... poxa vida... aqueles prédios são de Jundiaí... eu conheço os prédios lá... então se lê Jundiaí... aqui onde eu estou aqui... pela posição é a Serra do Japi... eu conhecia... porque eu voava ali... ficou fácil a identificação... se eu estou na Serra do Japi... o que eu estou fazendo aqui? aí eu comecei a olhar... para ver se eu entendia por que que eu estava ali... quando eu vi... em cima do morro que eu havia saltado... a rural que eu tinha... era uma rural da Ford... todos devem saber... porque a rural era de 74... então era 76... e ela azul e branca... aquele modelo que muita gente conhece... eu vi ela da metade para cima... o morro onde eu saltei era 50 metros... era a altura que eu despenquei... porque eu planei 30 metros no nível do morro... e nisso ela começou a despencar... então foi uma queda bastante grande... em cima de pedregulho... que tinha pego fogo naquele trecho da mata... então não tinha mato para amortizar... não tinha nada... caiu... não... esfarelou meu capacete... arrancou as luvas... eu inclusive havia ganho... um par de botina... de um paraquedista que tinha na cidade próximo a Campinas... Barão do Geraldo... era o Facu... muito amigo... ele fabricava paraquedas... e ele me fez o arreio da asa... e me deu de presente um par de botina de paraquedista. Na pancada que deu me arrancou as duas solas da botina... para ter uma ideia... a pancada foi muito violenta... e o capacete esfarelou na cabeça... e... voltando na Rural... quando eu vi a Rural... eu lembrei... aí veio... a lembrança nítida... do que tinha acontecido... porque tinha um fotógrafo... andando por um lado e para o outro... rapidamente... nervoso... e ele era fotógrafo policial do jornal de Jundiaí... se não me engano era Rabelo o nome dele... e nessa época quem buscar na internet deve ter jornal de Jundiaí... vai aparecer muito lá... porque eles faziam muita reportagem... o Estadão... o Jornal... falavam o Homem Pássaro... eles chamavam... a mídia gostava de sensacionalismo... uns achavam que era doido... mas não conhecia o que é o prazer de voar... e como era um negócio meio inédito... então... o pessoal não tinha muita noção... e quando eu vi o fotógrafo eu comecei a procurar meus irmãos... foi quando eu vi eles descendo o primeiro morro... de onde eu saltei... que era o Gilson e o Osmar... o Gilson abaixo de mim e o Osmar era o mais novo dos irmãos homens... e... o Osmar... ele havia colocado a mochila nas costas... que tinham três máquinas fotográficas antigas ali... e tinham os filmes... fotos... todo o histórico dos voos... estavam dentro daquela mochila... apesar de eu não ser apegado materialmente... aquilo me chamou a atenção quando ele jogou a mochila no chão... e desesperado descendo aquele morro... o mato ali naquele trecho era muito alto... e fatalmente ele não ia encontrar mais essa mochila... até porque não era caminho... e nervoso que ele estava... que eu vi nitidamente isso... ele não ia conseguir lembrar dessa mochila. Aí eu marquei uma referência que era uma arvorezinha seca... e eu tinha muita noção de desenho... e o piloto... como todos devem saber... ele acaba criando uma visão da área muito boa... então eu vi ali a árvore... dois metros e meio para a direita... dois metros e meio para a frente... 45 graus... dava três metros mais ou menos da árvore... onde estava a mochila. Eu memorizei isso tudo... e falei... eu vou avisar ele... que a mochila está ali. Só que eu não conseguia. Eu tentava... quanto mais eu tentava... mais eu subia... e a voz mandava subir. Só que daí eu comecei a pensar... o pé está mandando subir... porque então eu acho que eu morri na pancada. Foi aí que eu comecei então... a acreditar que eu tinha morrido. E que não era um sonho. Não... que não era um sonho. Poxa... mas morrer é tão bom... ainda eu pensei. É do jeito que eu pensava... a vida continua. Eu fui criado e formado na igreja católica. Então eu não tinha muita noção desse lado... dessas experiências extrafísicas... que as religiões dificilmente ensinam. Então eu comecei a entender... eu falei... poxa... então eu caí... e estou agora vendo... mas eu não consigo ter contato com ele... mas eu preciso avisar... porque a mochila vai se perder da dó. e eu não conseguia... e a voz mandando subir. A um determinado momento eu me irritei... com aquela voz... daquela pessoa... e eu na época soltei até uns palavrões... sabe... que é natural... né... do sistema nervoso ali... não de ter morrido... não... isso aí eu estava tranquilo... mas... a insistência de que eu tinha que subir... e não deram chance de eu avisar. Eu só queria ter aquela chance... mais nada. Aí eu falei... então vocês param de me perturbar... de encher o saco... eu sei que eu morri... que a vida continua... só que a vida eterna vocês podiam muito bem deixar eu e avisar... não custa nada... você não vai mudar nada... para a eternidade. Não consegui. Aí eu pensei... bom... eu era casado há poucos anos... eu falei... então eu vou avisar a Helena... que era minha ex-esposa... de que... eu tinha morrido... que a vida continua... eu tinha essa necessidade... essa vontade... de que a vida continua... e que a mochila está ali... é um histórico que seria importante vocês guardarem... era só isso. E o fotógrafo andando para lá e para cá... eu via ele... e eu já estava três morros acima... em torno de cento e cinquenta metros de altura... e quando eu comecei a me preocupar com essa voz... e bater boca com eles... eu parei de prestar atenção nos meus irmãos... nisso eles subiram o segundo morro... e desceram o segundo morro sem que eu eles observassem. Eu fiquei mais voltado a essa voz que estava me chamando... aí eu olhava para cima... e eu fiquei discutindo ali com eles. Você esse tempo todo já tinha visto o seu corpo cair? Não... até então não. Eu passei a ver no momento que eles chegaram lá. Meus irmãos chegaram em mim. E eu fiquei batendo boca e discutindo com eles... porque eu não achava justo interromper assim tão de repente... e eu não podia avisar. Então eu vou avisar ela em um sonho que minha afinidade era grande... até porque eu fazia muita experiência... sempre gostei... sabe... e falava de sonho... eu sonhava... alguma coisa que eu via... quando era novo... então eu comentava... sempre na brincadeira... né... e... quando eu vi que não dava mais... eu falei para eles... assim... é... vocês... venceram... né... porque eu não vou avisar... mas eu vou em sonho... isso ninguém vai me impedir... ainda eu falei... mas tudo a nível mental... eu não precisava abrir a boca para falar... não tinha essa... mas eu gostava muito de estar ali sentindo aquela brisa... vendo a paisagem... sabe... eu observava tudo muito aquilo ali. Você via um corpo em você? Sim... mais rarefeito do que é agora fisicamente... né... Inclusive quando eu olhava para baixo... eu via através de mim o piso... mas eu me via... era fluídico... era um corpo fluídico. Uma coisa que me chamou muita atenção... em um desses momentos eu observei que eu estava sobre... um feixe de luz colorido... muito bonito... que dava uns 30 a 35 graus... mais ou menos a inclinação... e era muito largo aqui na parte de baixo... e lá em cima acabava um ponto... acabava em nada... eu comecei a observar aquilo e falei... Puxa vida... é o arco-íris... né... eu estou sobre um arco-íris... mas só que o arco-íris é redondo... eu comecei a analisar aquilo... e esse feixe de luz é reto... então não deve ser o arco-íris. Foi quando a voz... novamente... voltou a entrar em ação... dizendo... isso não é o arco-íris... é o Espírito Santo... a voz falou... eu falei... Puxa... hum... que chique... né... eu gostei de brincar bastante... né... eu falei... nossa... que chique... Espírito Santo... nossa... eu falei... e o pombo... pensei... aí... eu levei uma bronca... daquelas... a voz... numa... uma ressonância... assim... parece que é molecular... sabe... vibrou... molecularmente... tudo... e disse assim... você sabe muito bem que o pombo... é um símbolo religioso... aí foi quando eu dei uma afinada e falei... não... eu... eu estou brincando... vocês pelo jeito não gostam de brincadeira... mas eu sou assim... se vocês querem que eu volte... eu vou... mas é do meu jeito... eu vou continuar o que eu sou... e acabou. O que significa o pombo ser um símbolo religioso? Porque na igreja católica o pombo é visto como um símbolo do Espírito Santo... foi o que me fez... né... E ele quis dizer que aquilo era... que o pombo... era só um símbolo religioso. Isso. Criado pelos homens? É... exatamente. Como hoje eu tenho certeza absoluta disso... até porque com relação a imagens e tudo mais... é tudo simbolismos... religiosos... né... porque para você acreditar em Deus ou ser... um... cristão... você não tem que ter símbolo nenhum... você não tem que ter nada... tem que ter a fé... é o que move as pessoas. Quando ele disse isso marcou bastante essa... essa ligação... essa energia... que eu vi... como feixes de luz coloridos... né... e voltei de novo... prestar atenção aí embaixo... foi quando eu vi meus irmãos se aproximaram da asa. Isso me chamou atenção... eu vi eles... e começaram a erguer a asa. Foi a primeira vez que você viu a asa? Depois do acidente foi... né... Quando você caiu você não viu a asa? Não... eu fui tirado do corpo... aí eu passei a não ver mais nada... do que eu estava vivendo até então. Inclusive você escutou o choque... mas não viu o choque? Não... não... eu nem senti a pancada... eu não senti dor nenhuma... nada. Mas você escutou? Ouvi... se distanciando... o barulho foi se distanciando na medida que eu fui sendo tirado do corpo. No momento do choque o que você via? Nada. Não porque eu fechei o olho... para não ver o momento da pancada e não tentar me afirmar. Porque eu decidi que criança não cai... porque não se afirma. E se eu tivesse de olho aberto... era meio automático a defesa. Eu ia me enrigidecer para tentar afirmar. Tanto que depois o hospital médico falou que se eu tentasse me afirmar não ia sobrar um osso no corpo. Porque a pancada foi muito violenta. O que me salvou foi o fato realmente de eu ter dado atenção a essa voz interior... de não se afirme porque criança não se machuca quando cai por causa disso. Você falou agora em voz interior... você escutou alguma coisa... você sentiu uma mensagem... Não... é como que... a voz interior... Hoje eu tenho muita consciência disso... que nós chamamos de intuição. É uma voz interior. porque eu acreditando que eu sou um espírito acima de tudo... então eu sei de tudo... eu sou... parte... da... da divindade... então como uma essência divina. E eu... então... relato hoje dessa forma. Mas na época... nesse momento... mesmo sem ter conhecimento da espiritualidade... eu usei esses termos. E aí... você viu seus irmãos chegando perto da asa? Quando eles começaram a mexer com a asa... eu só prestei atenção nisso... eu vi mexendo... mexendo... eu só fui jogado para o corpo... deu a sensação de meter um pé no meu traseiro... de que eu fui deslocado para o corpo. Foi quando eu vi minhas pernas. Eu estava de calça jeans... e eu vi minhas pernas... foi aí quando... talvez a necessidade de continuidade... ou... desistiram... achando que eu tinha que continuar mais um tempo aqui... me jogaram para baixo... eu não sei exatamente... do porquê... eu fui atirado ao corpo. Quer dizer... você estava subindo e de repente... Eu estava mais ou menos uns 300 metros de altura já... nesse momento. Você estava subindo e voltou... e você não sabe porquê que ele parou de subir e voltou. É... eu sei que quando eu vi o corpo... eu fui jogado para o corpo. e viajei molecularmente porque eu vi a viagem até o corpo. Vi e senti esse deslocamento. isso foi como um... 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 é... é tão... um negócio assim... É tão sensacional que é difícil descrever... Não tem como. Sabe, eu prefiro sentir. Olha, eu sinto isso, sabe, esse deslocamento. É um deslocamento como se fosse uma viagem molecular. Muito acima da velocidade do som, talvez a velocidade da luz, esse deslocamento. É uma fração de milésimo de segundo. E tudo o que eu estou contando aconteceu em 12 minutos, desde o momento em que eu decolei até o momento em que nós saímos para o caminho do hospital. Então... e foi tudo consciente, tudo o que eu estou falando foi o que eu vivi conscientemente. Quando eu fui jogado para o corpo, esse momento foi muito interessante, porque foi o momento em que eu comecei a entrar pelas costas do corpo, como o corpo fosse uma borracha. A sensação que dava era uma borracha de poliuretânico, de espuma poliuretânica, que era semi dura, ela movimentava. Então eu enfiei as mãos nas costas... e vendo... eu vi isso... através do corpo astral... eu vendo tudo isso... vendo o meu corpo físico... e tentando entrar... tentava... não conseguia... aí eu gritava para os meus irmãos... pare de mexer... porque eu não consigo me encaixar. Eu sabia que... eles estavam mexendo comigo porque o corpo balançava... e aquilo dificultava a minha entrada no corpo. até ficar em um alerta para ser estudado. Muito interessante isso porque... muitas pessoas podem realmente se desligar por não conseguir entrar no corpo... sabe... é uma sensação muito nítida que eu tive disso... sabe... dá um tempo para a pessoa... é até bom nunca mexer na pessoa... deixa o socorro chegar... sabe... dá esse tempo... para que a pessoa... retorne... sabe... Então quando eu não conseguia entrar eu comecei a gritar... e percebi que eles não me ouviam. Eu ouvia eles muito distorcido e muito distante. Eu não entendia o que eles falavam. Aí eu ia me encaixando... me encaixando nada... caía para fora... me encaixava... isso ficou alguns segundos ali... essa briga... minha... comigo mesmo... foi quando eu tive... o pensamento de encaixar a corda vocal... porque era o único meio que eu tinha de me comunicar com eles. Nisso eu enfiei a cabeça no corpo... e num movimento... eu consegui sentir a corda vocal... nitidamente... como que... fosse uma linha encostou aqui... sabe... quando eu fiz isso... eu fiz... um barulho... que pegou meus ouvidos... assim... aquele barulho que... é como... você está subindo uma serra... o ouvido daquele estalo... e se ouve aquele... uma diferença grande de pressão... eu senti aquilo... e falei... não mexa comigo... ai... não morreu... não morreu... eles disseram... e no mesmo momento que eu consegui... a voz... me veio a audição... nítida... perfeita... então quando encaixou eu ouvi... eles disseram... não morreu... eu falei... é... mas lógico que eu não morri... caramba... aí comecei a xingar... sabe que os italianos xingam um pouco... né... e comecei a xingar meus irmãos... brigar com eles... não mexa porque... vocês estão me incomodando... não estou conseguindo me encaixar... quer se encaixar... você estava desmaiado... você está delirando... eu falei... não estou... delirando... e não estava desmaiado... eu falei... para de mexer... eu insisti muito... aí o Gilson e Osmar começaram a discutir... porém atenderam o meu pedido... pararam de mexer comigo... eu até me empolgo... às vezes vocês vão me desculpar... mas é que me faz voltar no momento... é uma memória que não se perde... né... então eu falei para o meu irmão... eu não estou... não estava... desmaiado... então... para de mexer... pararam... eu fui e acabei de me encaixar... mão direita primeiro... como se fosse uma luva... aí eu disse para ele... olha... eu encaixei a mão direita... eu vou mexer meus dedos... que eu tinha que provar para mostrar que eu não estava louco nem desmaiado... mexeu... mexeu... então tá bom... agora eu vou mexer a perna... vou encaixar... vou mexer o pé direito... mexeu... então eu falei... beleza... fui eu aqui procurando o braço e a perna esquerda... um negócio muito curioso... porque meu corpo estava adormecido... eu não estava sentindo dor nenhuma... no momento... e no momento que eu consegui me encaixar no corpo... que eu levei a mão... encaixei a mão... sumiu minha visão extrafísica... eu passei a não enxergar mais nada... Não foi no momento que você encaixou a cabeça... a corda vocal... Não... Durante a corda vocal... Não... quando eu encaixei a corda vocal... ainda eu estava vendo... Aí eu comecei a levar a mão... e falei com eles... na hora que eu falei com eles... nesse exato momento sumiu minha visão... Eu não vi mais... e fisicamente também eu não via... Por quê? Porque eu bati a cabeça... o capacete esfarelou aqui na cara... Inclusive o capacete era aqueles de moto... meia cuba... que tinha antigamente... e aqui era de couro... Aquilo moeu e ficou aqui tudo na cara... a fibra... e eu não conseguia enxergar a pancada também... aquele tecido por cima da minha cabeça... então eu não via... Quando eu me enchi a perna esquerda... a perna direita... beleza... e nisso eu fui... aqui eu fui pegando... ver onde que estava o braço... Não achei meu braço direito... Esquerdo... Esquerdo... desculpa... e comecei a procurar minha perna esquerda... não achava minha perna esquerda também... Aí eu caí na besteira de falar para eles... Olha... eu não estou achando meu braço e minha perna esquerda... porque acho que arrancou na pancada... que era a impressão que eu tinha... porque eu não estou achando aqui... né... Aí começaram a gritar... Está vendo... você está delirando... você está falando besteira... Está aí... está aí... não sei o quê... E eu sem enxergar... Está aí... você está falando bobagem... você está doido... você está ficando alucinado... e não sei o quê... e aquela discussão... E eu xingando eles também... E beleza... aí começaram a tirar o arreio... Aí... lógico que eu parei de me encaixar... e começou a voltar o sentido do corpo... Eu comecei a sentir o corpo... não sentia dor nenhuma ainda... Mas eu sentia já a minha mão... sentia a minha perna direita... meu braço direito... e eles mexendo ali... cortaram o arreio... tiraram aquele monte de cano... porque as deltas... muita gente conhece... quando você entra de nariz no chão aqui... ela se distorce toda... porque os cabos de aço... tudo aquilo repuxa... né... Então... fecha como um guarda-chuva... dia de vento... e aquilo ficou muito gravado... e nisso... me puseram... em pé... e eu não parava em pé... lógico que eu tinha quebrado a bacia... quebrei todo o lado esquerdo... E por que que eu não achava meu braço e minha perna esquerda? Porque o braço... como eu quebrei muito essa parte aqui do ombro... o clavículo... várias fraturas... aqui... homoplata... costelas... bacia... quebrei aqui... cotovelo de eluxação... quebrei essa cana do braço... dedos... enfim... O braço ficou pelas costas... ficou para trás... e a perna também... a perna ficou jogada aqui nas costas... Então... eu não sou faquinha... ou faquinha... é contorcionista... como eu falei... então... nós temos um limite... o espírito acostuma... conscientemente... aqui no corpo físico... quando você está fora do corpo... consciente... você pode tomar formas... atravessar por uma fenda... vazar pela parede... isso tudo é natural para o espírito... mas o corpo físico não... e quando você ainda está encaixado aqui... você tem todas essas sensações e os limites físicos... né... e eu achava então que... tinha arrancado... mas não é... é que estava numa posição... quando foram levando na posição e... e puseram na rural... e aquilo machucou tudo por dentro... sabe... quando quebra... como que é... Aí você já sentiu a dor? Aí começou a voltar a dor... voltar não... eu comecei a sentir a dor... né... uma dor violenta... eu não conseguia nem entrar quase na rural... sabe... e me puseram sentado no banco da frente... olha bem... e o fotógrafo foi atrás me segurando com o meu irmão ali... e o meu irmão dirigindo... e o outro segurando. E o encaixe do lado esquerdo... como é que estava nesse momento? Não... eu não senti... só fui sentir depois no hospital... quando... e muito lentamente eu fui voltando a sentir... a perna e o braço esquerdo. Eu não senti... durante a viagem... nem durante um dia que eu fiquei no hospital... como se tivesse tudo adormecido... a sensação que eu tinha... sabe... quando formiga e adormece... sabe... e fui... aí no caminho foi muito difícil... sabe... foi muito complicado... só que a dor me deixava nervoso... e eu brigava porque... eu achava que eles não tinham pego a asa... aí... falaram que a asa estava amarrada em cima... não sei o que... mas pegaram só uns canos ali para me tapear... sabe... porque eles falaram que o momento todo eu queria que carregasse a asa para levar junto comigo... porque deu tanto trabalho para fazer... e nisso... no hospital... então... quando cheguei lá... que era hospital... hospital e maternidade... junto de aí... fica na avenida principal de Jundiaí... ficava... agora não existe mais... então era hospital... como era na entrada da cidade... tinha muita prestação de serviço de socorro e de acidentes na Anhanguera... e tinha tido um acidente muito violento naquele dia... de dois ônibus que bateram... e lotou aquele hospital... e não tinha lugar para a gente ficar... então me colocaram numa maca... no corredor... e eu fiquei aguardando o médico me atender... foi quando subiram no elevador... me puseram de bruço... e o médico falou para mim... olha... você vai ter que ficar no corredor... porque nós vamos ter que anestesiar... e não tem quarto... não tem como... ficar... ou você vai ser removido para um outro hospital... eu falei... não... eu fico em qualquer lugar... eu quero me dar uma injeção... alguma coisa para eu parar de sentir dor... não aguento mais de dor... aí o problema que o médico viu era o cotovelo que... como luxação... tinha que ser posto no lugar... aí ele falou para mim... assim... está doendo muito... está doendo a perna... está doendo tudo... eu falei... até o pensamento está doendo... eu falava para o médico... e nisso... enquanto ele preparava... tinha uma enfermeira e uma enfermeira ali que me levaram naquele cômodo... e era um cômodo de cirurgia... e eles estavam amputando a perna de um acidentado do ônibus... e aquilo me consolou um pouco... sabe... eu fiquei ali olhando o cara ali e tal... eu vi a perna do lado... sabe... e ele coberto com pano... né... e a luz que estava clareando aquele paciente... tudo cheia de sangue... e o médico pegava ali naquele luminoso... e a luva... e eu vi ele tirando a luva... tudo ensanguentada... para vir me atender... ele pôs um banquinho... eu falei... ah... doutor... acaba de atender... ele está precisando mais do que eu... né... eu falei... não... o teu aqui é rápido... ele falou... você aguentaria eu colocar no lugar sem anestesia? ele falou... você é homem suficiente... ainda ele brincou comigo... eu falei... é lógico... eu falei... pode pôr... eu falei... assim... você não vai precisar ficar... internado... você vai ficar em observação... você vai ficar lá no corredor... eu falei... não... então tá bom... pode... manda a bala... ele falou... vai doer... eu falei... não tem problema... mas depois passa logo a dor... eu falei... daí passa... eu falei... então... faça um... aí ele foi levando com cuidado... porque tinha quebrado a cravícula... né... ele foi levando... levando... aí começou a doer um pouco... doía um pouco... e aí... eu falei... não... tranquilo... eu falei... tranquilo... só que eu não imaginava que estava por vir... a enfermeira... a enfermeira... eu não lembro agora... mandou que eu mordesse o travesseiro e segurasse no pé da cama... com a mão direita... e lá direita eu não quebrei o osso... nada... eu me segurei no pé da cama... eu mordi o travesseiro... eu falei... mas vocês estão com palhaçada ainda... eu falei... não... precisa morder o travesseiro... eu mordi o travesseiro... e aí... o negócio de morder fronha... eu brinquei... né... eu falei... bom... fiquei firme lá... eu falei... aguenta aí... aguenta aí... quando ele puxou o meu braço... que encaixou... a dor foi violenta... a dor foi violenta... eu xinguei tão alto que... a minha família que estava lá... falou que o hospital inteiro escutou o palavrão que eu falei para o médico... sabe... e fui xingando o médico... ele falou... eu falei... você que ia doer... rapaz... você não é de nada... você é bunda mole... não sei o que... eu falei para ele... você não falou que ia doer tanto... eu falei para ele... né... e aí começaram a brincar comigo... foi distraindo eu lá... foi lá para baixo... lá esticou... aí começaram a tirar radiografias... e eu pedia água... não davam... sabe... a enfermeira deu uma balinha para me chupar... pequena... chupei a bala... fiquei com a balinha na boca... e aquilo foi me animando um pouco... porque a secura na boca é muito grande... né... aí foram lá... me prepararam tudo... botaram a faixa... aí engessa aqui... engessa ali... engessa lá... nossa... me enfaixou para tudo quanto é lado... aí o medicamento em cima... tudo... beleza... fiquei lá... no dia seguinte... foi quando... acharam que eu devia ir para casa... porque eu não tinha... o que eu tinha que ficar fazendo ali no hospital... né... me medicaram tudo... aí fui para casa... e eu não tive sangramento... nem interno... nem externo... não foi fratura exposta... sabe... não teve nada mais grave... como eu tinha que ficar de barriga para cima ali... foi difícil... eu não podia mexer... que doía... porque a bacia doía muito... né... eu não podia mexer o dedo... sabe... e fiquei ali... fiquei ali... o pessoal me cuidando... tudo... aí eu lembrei da mochila... eu falei... Helena... a mochila lá... foram buscar a mochila... onde eu falei... porque no hospital... eu tinha falado onde estava a mochila... Falou para quem? Para a minha ex-mulher... eu falei... precisa buscar a mochila lá... está lá... eles largaram lá na serra... aí eu fiz um desenho em casa... já fiz um desenho... eu falei... então... vai buscar a mochila... está aqui... olha... não... Nilton... vou ter que falar a verdade para você... agora que você está melhor... a mochila roubaram... Osmar colocou na rural... e desceu um morro para te socorrer... eu falei... não... ele não colocou na rural porque eu vi... como você viu... você estava atrás do segundo morro... de cara no pedregulho... a asa em cima... como você ia ver isso... ela falou... eu falei... eu ouvi... eu assisti tudo... eu estava fora do corpo... busca lá... por favor... a mochila... acredita em mim... não... Nilton... roubaram... eu falei... então... chama um táxi que eu vou buscar essa mochila... eu falei para ela... aí que resolveram ir... não sei quem foi lá... parece que foi Osmar... mas não sei quem... resolveram... eu fiz um mapinha... está aqui... olha... foram lá... voltaram com a mochila... acharam... então essa foi a maior prova... né... de que... além do que eu relatei... que o fotógrafo fazia... o que eles fizeram... tudo... foi comprovado... entendeu... eu conseguia ter a consciência de tudo aquilo ali. Isso é uma prova muito interessante porque... de fato... essa mochila estava... depois de dois morros no meio do mato... você disse que o mato era alto... Sim... o mato era bem alto... porque a minha preocupação era essa... porque... não tinha como você saber... e não era caminho de ninguém ali... não... nem... nem... nem Osmar que jogou... não lembrava... da o desespero dele na descida... né... e eles demonstraram algum tipo de surpresa... ficaram querendo saber como é que vocês sabiam... É... não... inclusive o mais cético... que era o Osmário Gilson... que estava comigo... o outro irmão... Edson... ele já acredita... ele... leva mais a sério... né... agora os outros não... na época principalmente... acharam que eu tinha chutado... não... você chutou que a mochila estava lá... você não pode ter... visto jogar a mochila... como que você viu... eu falei... então... em primeiro lugar... você achou que tinha roubado... e não tinha... eu falei que a mochila estava lá... e dava... então... quem está delirando é você... não era eu... Você disse exatamente a posição... o ângulo... Eu fiz o mapa... eu fiz o rabisco... exatamente... a distância da rural lá... e a distância dela na mochila... da árvore... da arvorezinha seca... que era o meu ponto de referência... até onde estava a mochila. Como é que hoje você interpreta aquela voz que você escutou durante a EQM? Pode ser... ou uma entidade... ou um anjo da guarda... isso muda muito o nome de acordo com a formação religiosa de cada pessoa. Mas você sente que existe algum tipo de hierarquia... alguém tomando conta de alguém... alguma coisa do gênero? Sim... tenho absoluta certeza de tudo. Funciona mais ou menos... de uma forma até bastante simples. O que prejudica... são realmente as religiões... quando elas limitam a visão das pessoas. Tira aquela liberdade de pensar... Eu sou espírito... eu estou num corpo nesse determinado momento. Então quando eu saio desse corpo... quando eu consigo sair dele... e o desdobramento é algo que eu aconselho até para as pessoas... procurem se informar... muitos chamam de viagem astral... outros chamam de desdobramento... saída do corpo consciente... é importantíssimo isso aí... porque é natural do ser humano... é o que nós fazemos durante o sono fisiológico. E quando nós retornamos ao corpo... aquela sensação de que muitas pessoas têm que cair num abismo... e algo semelhante... essa experiência é natural do ser humano. Nós fazemos isso diariamente... só que nós não trazemos a consciência espiritual para o corpo físico. E através de uma prática... de um exercício... você consegue trazer a consciência. Por quê? Porque você sai acordado consciente... do corpo físico. E vive espiritualmente... experiências fascinantes... de aprendizado... de cura... de viagens para outros universos... outros planetas... para o centro da Terra... vai dar preferência de cada um. Isso me faz pensar em te perguntar se você teve contato com outras dimensões... fora ou dentro da Terra. Sim... eu tive algumas... mas mais ligadas no plano Terra. Eu nunca tive a sensação de sair para um outro plano... e sim de mudar de frequência... e estar em outros planos... dentro aqui do nosso espaço. No que isso difere de estar numa outra dimensão? Não seria também... você falar... de vibrar numa outra frequência... uma forma de você definir uma outra dimensão? Talvez sim. É como por exemplo... emissoras de rádio ou de televisão. Elas estão emanando... mandando sinais para uma antena... e você ali liga o seu rádio ou sua televisão... você muda um botão... você está mudando a frequência... e está vendo outras imagens... outras situações. Espiritualmente é a mesma coisa. E o que você viu nesses outros planos? O que me atraía muito... e que me marcava muito... em toda época de desdobramento... que depois de alguns anos... eu fui obrigado através de... da atividade de trabalho... tudo a parar... com essa prática... era... seres... viajantes do espaço... que se chamam de ETs... né... naves espaciais. Isso me chamava muita atenção. Eu via muita nave espacial. Mas você via só quando desdobrado... Quando desdobrado. Quando desdobrado. Não desdobrado... você nunca... E depois eu comecei a ver também... fisicamente... e mostrar para outras pessoas... e ensinar outras pessoas a verem também. Porque tem uma prática aí para você ver... sabe? Por isso que às vezes eu estou junto com uma pessoa... eu estou vendo e a pessoa não. Às vezes a pessoa está vendo e eu não. Depende da frequência que você está enxergando. Bem... e isso me leva a crer... e como você tem um raciocínio exato... Sim. Acho que você vai entender que esses... o que chamamos de... objetos não identificados... eles não estão na nossa frequência... eles não têm matéria como nós temos aqui. Sim e não... no mesmo tempo... ele pode se materializar. Então... por exemplo... como algumas pessoas têm o poder e o dom de se multiplicar... então ela pode se tornar dois ou até três. Por exemplo... existem casos... eu não vou me aprofundar muito nisso... mas de pessoas que estão aqui conversando com você e estão dando uma palestra em outro lugar. Fisicamente... materializado lá também. E existem casos como esses que têm tido testemunhas nos dois locais? Sim... sim... inclusive um padre... eu não me recordo agora o nome... mas depois eu vou... eu tenho tudo anotado... né... eu posso te passar... um padre... que... muitos relatavam que estava dando missa em vários lugares... no mesmo tempo... no mesmo momento. Nós... fomos colocados aqui na Terra... não surgimos daqui... Nós somos... a essência divina... colocada em um corpo... uma matéria... que eu vejo como uma ferramenta... para você... evoluir... espiritualmente... através de experiências vividas... palpáveis... materialmente falando. Você quando estava lá... durante a experiência... na Asa Delta... você se sentiu ligado ao todo... teve uma sensação de pertencimento... como se tudo... Com certeza. E essa sensação... esse todo... inclui o que você viu e que chamou como extraterrestres? É... posteriormente ao acidente... tudo o que eu busquei aprender reforça o que eu senti naquele momento. Que é? Que não é diferente do que hoje eu sinto. Que é o quê? Você viver a espiritualidade. Entendeu? Você sentir Deus... você sentir a paz espiritual... você não precisa ir buscar longe isso aí... isso aí está em nós. Deus está em nós. Como é que você coloca nesse jogo... nessa estrutura... tanto essa voz que você ouviu... como os extraterrestres que você também viu? A própria Bíblia diz que... nós fomos colocados... de uma forma mais simples... eu estou falando resumida... né... aqui... então... se você pensar... se eu saio do corpo... eu sou eterno... você não morre... você... você... sai do corpo... seu espírito... seu eu... a católica não acredita na reencarnação. Você acredita? Sim... totalmente. Hoje eu não me vejo religioso... não tenho uma religião... hoje. Eu me sinto espiritualista. Você diria que esses seres que você chamou de extraterrestres poderiam ser seres... dessa mesma estrutura... vivendo em outras dimensões... que de vez em quando... convergem com a nossa dimensão? Sempre que necessário. Sim. Você sente que há uma ligação entre todas essas dimensões... entre todos esses seres? Sim. Como se houvesse um grande plano... acima de todos? Com certeza. É assim que eu vejo... assim que eu sinto... e vivencio isso... quando eu pratico a espiritualidade. Quando você percebeu que tinha morrido... ou achava que tivesse morrido... você não teve de imediato saudades de pessoas... ou você ficou encantado por aquilo tudo a ponto de você esquecer? Não... não porque eu sabia que eu ia continuar vendo as pessoas. E de onde vinha esse conhecimento? O espírito... eu sou... você sabe... entendeu? Então... quem já teve experiência consciente extrafísica... vai entender bem o que eu estou dizendo... que quando você sai do corpo conscientemente e se conecta no Akashico... que é esse computador central que a gente chama... você passa a saber tudo... tem um conhecimento de tudo. Quando você estava fora do corpo... durante... depois do choque da asa delta... você sentiu o tempo acelerado ou desacelerado... você sentiu diferença na percepção do tempo e do espaço? É... o que deu para perceber bastante... é que tudo você vê em câmara lenta... e o som distorcido... isso é o que marcou bem... sabe... Câmara lenta... as pessoas correndo... ou andando rápido... em forma de câmara lenta também... entendeu? Então isso marcou bastante. E mesmo quando você sai para o astral... você pode voar ou você pode andar... depende do seu desejo... do seu estado de espírito. É como que o corpo astral seria o corpo dos desejos... dos prazeres... das emoções... onde você cria tudo. É esse corpo logo em seguida do corpo físico... que é o corpo astral. Aquele arco-íris que você viu... seria uma espécie de túnel. O que eu estava vendo... é o que muitos chamam de espírito santo... outros chamam de cordão de prata... fio da vida... É aquela energia que nos liga ao plano espiritual... a Deus. Como é que você explica hoje esse espírito santo que foi relatado na sua experiência como sendo aquele caminho de luz? Não como uma pessoa... como a Igreja Católica, por exemplo, afirma... né? Eu vejo como... essa energia que nos liga... ao plano espiritual. Por isso que quando eu pratico o desdobramento... quem dá o curso fala assim... você não tem que se preocupar de sair do corpo... e se perder... porque você tem um cordão de prata... você tem um fio de energia... que interliga. Então por quê? Porque você tem uma obrigação sobre o teu corpo... que é o teu templo corpóreo... que é a ferramenta que você precisa para a tua evolução no momento. Durante a experiência você viu esse cordão em você? É que me deram o nome de espírito santo... que eu vi aquele... aquele feixe de luz colorido... que na época eu tive a sensação que era um arco-íris. Só que como era reto e acabava em nada... eu achava... eu falei... não pode ser... aí eu comecei então a meditar sobre aquilo... a pensar... e a voz respondeu. Mas não era um cordão que ligava esse seu corpo fluídico ao corpo físico. Não. Ele saía desse meu... corpo fluídico... do meu corpo astral... né... e ligava a um ponto no universo. De forma diferente do que foi explicado para você... de ser um cordão de prata que ligava o corpo astral ao corpo físico. Não, não... porque esse cordão de prata... o fio da vida... esses nomes... eu fui conhecer depois nas minhas pesquisas. Mas você chama de como se fosse um espírito santo tanto quanto aquele caminho de luz que você viu na sua experiência? É... praticamente sim. Eu falo praticamente porque... depende muito da tua evolução. Por exemplo... tem pessoas que vão sair do corpo... ou estão sonhando... ou se torna consciente através de um sono fisiológico... né... Ela não vai conseguir ver esse cordão... essa energia. Depende muito do grau evolutivo do que você desenvolveu... do que você praticou. Eu me chamo Osmar Davi... sou irmão do Newton... Davi também... né... Com respeito ao relato dele... na época eu tinha uns 13 para 14 anos... e quase todos os sinais de semana nós íamos lá voar naquela região daqui da Serra do Japão de Jundiaí. E teve um dia específico... foi o dia do acidente... que eu costumava sempre ficar com a mochila da máquina fotográfica... das coisas que... os pertences menores... que ficavam com a gente... eu acompanhava. E eles ficavam mais na parte logística de voo. E nesse dia que ele caiu... com a asa delta... que ele decolou... ele tinha feito uma... eles fizeram uma reforma... que ele e meu outro irmão que voavam juntos... fizeram uma reforma na asa... e ela não foi testada em baixo... ele já quis pular na parte mais alta do morro. Foi quando ele decolou e não teve mais esse controle... ele perdeu o controle da asa... porque ele ficou muito longe do trapézio. E no início... eu estava em cima do morro... porque eu ficava lá... ele decolava... nós ficávamos lá... ele foi... e a asa fez uma curva meio à esquerda... depois à direita... ela deu uma peneirada... foi quando ela caiu... e eu desci correndo atrás... porque... é extinto... mesmo tendo 13 para 14 anos... o meu outro irmão descemos... o fotógrafo estava no meio do caminho... mais ou menos... e tinha um outro em cima do morro com a gente. E daí nós descemos correndo... e tinha bastante mato no caminho... era um morro meio íngreme... Ah... daí o que eu fiz... eu soltei aquela mochila... que eu estava carregando uma meia alça nas costas... e naquela época eu já treinava atletismo... então eu gostava de correr... então eu falei... agora eu vou soltar ele... eu fui embora... desci correndo... eu não me lembro de onde ter soltado ela... eu lembro que era na descida do morro... e... isso ele já tinha caído nesse momento... daí foi quando eu cheguei perto dele... ele estava ainda meio lá... meio atordoado... o pessoal estava tentando mexer nele... ele reclamava muito... para não mexer... não mexer... até que depois foi... conseguimos pôr ele no lugar... nós conseguimos chegar com o carro perto para levá-lo... e depois lá no hospital... antes de ele passar para o atendimento... ele estava numa maca... ele falava... ah... vocês deixaram... largaram a mochila lá... eu já tinha até esquecido... eu nem lembrava... mas estava com a mochila... e... nesse daí ele insistiu... insistiu... daí eu acho que foi a minha cunhada... na época... com mais uma outra pessoa... voltaram lá... parece que... olharam e não acharam... porque o lugar que elas olharam não era o lugar que tinha caído... mas depois... ele explicou com mais detalhes... não... senão eu vou acabar indo lá... e não podia... estava tudo arrebentado... e daí ele explicou mais ou menos onde era... o meu outro irmão... eu... e o outro fotógrafo... que estavam juntos... nós fomos até lá... e... porque ele falou que ele tinha visto onde estava... onde tinha largado... porque ele viu de cima... a versão dele foi essa... e o interessante é que ele estava no mesmo lugar... quando nós chegamos... eu falava... vamos procurar onde ele falou... é muito grande aqui para nós arriscarmos a olhar em tudo... e nós acabamos achando a mochila no mesmo lugar onde ele havia dito que estava. Ele chegou a fazer um mapa para você? É... ele fez um esboço mais ou menos da cabeceira... ele fez na mão ali no hospital mesmo... com um pedacinho de papel que tinha lá... de um lugar mais ou menos que tinha começo a descida... o morro era meio... em cunha... aquela descida... eu corri mais aqui para o lado da cunha... e tinha largado logo uns 20 metros para baixo do morro... assim... e a árvore lá embaixo é onde ele bateu... quase que... praticamente era o pé da árvore... não chegou a acertar a árvore cheia. Nós pegamos o desenho dele... porque como era grande... o morro... eu poderia ter descido por qualquer lugar... eu não ia lembrar de detalhes... mas aí ele fez esse desenho aqui... que é um mato meio seco lá... que ele tinha visto lá. Você se esqueceu que tinha deixado a mochila... Não... eu não lembrava... eu achei que tinha ficado no carro... porque eu fiquei nervoso... né... vivendo a situação daquele... tudo quebrado... a cravícula dele estava... tudo fora... não tinha resposta... mas ela estava fora da posição... totalmente torto... né... Então... quando eu cheguei ele estava falando para não mexer... porque o pessoal estava tentando tirar ele do meio da... soltar o arreio dele... tirar ele debaixo da asa... e ele estava falando para não mexer. Quando você chegou já tinha gente... junto... É... o meu bote acabou de chegar... eu cheguei acho que uns... vinte segundos atrás... eu falei... o meu irmão chegou... eles deram uma mexida na asa... que ela estava toda torta... e começaram a querer puxar ele... ele começou a reclamar... para não mexer... porque deixa eu mexer minha perna... deixa eu mexer meu braço... né... e o pessoal tentando... com aquela situação... de querer tirar ele daquela posição... e ele não queria que mexesse nele... daí foi quando foi indo... foi indo... depois de um tempinho... ele falou... ah... agora podem mexer em mim. Foi daí que o pessoal conseguiu... tirar ele de lá... né... e eu... eu só fiquei olhando... não cheguei a pôr a mão nele... Você sentiu de alguma forma que você deveria relatar... para todos a sua experiência? Eu só aceitei o convite... para estar aqui agora... dizendo tudo isso... porque eu vi... pelo site... que é uma das formas saudáveis... sérias... eu senti isso lá... quando eu ouvi alguns depoimentos... né... não tem... mistificação... não tem... você nunca me procurou falar isso ou falar aquilo... entendeu... você aceitou o que eu estou falando... elaborou algumas perguntas aí... pelo pouco que nós conversamos... então eu achei um trabalho sério da sua parte... e estou aqui por isso... mas o que ficou claro para mim desde o acidente... é que me restou uma missão... que eu voltei para o corpo... porque eu tenho uma missão... para cumprir... e uma delas é... passar a verdade para as pessoas... doa quem doer... e eu não me envergonho de falar... e não estou preocupado se alguém vai acreditar ou não... eu vou ficar feliz se alguém acreditar... entendeu? e principalmente ainda... eu vou ficar mais feliz... se a pessoa buscar a evolução... se você gostou... por favor... se inscreva no nosso canal... dê likes... faça comentários... divulgue para os amigos... toca o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo... e se você tem alguma dúvida... ou passou por uma EQM... e gostaria de compartilhar sua história com o mundo... por favor nos escreva... o nosso e-mail é afinaloquesomosnos.com essa... é uma nova fronteira do conhecimento humano... vamos juntos atravessá-la? א... a or a a a a a a a a a p a a a a allangle would like, a